Olá pessoal, o curso de física traz hoje o assunto Como converter metro por segundo para quilômetro por hora e o inverso de quilômetro por hora para metro por segundo É um assunto bastante explorado, muito utilizado em matemática muito da nossa vida prática, né? Quando a gente vai de uma cidade a outra, a gente calcula o tempo médio de viagem e sabe quanto é que o nosso veículo faz em termos de quilômetros por hora e é isso Mas nosso assunto agora é transformar metro por segundo para quilômetro por hora e o inverso Nós sabemos aqui, olha, que um metro por segundo ele é igual a mesma coisa que um metro em cima dividido por segundo embaixo Esse segundo embaixo, logicamente, como não tem nada, é um segundo Então, metro por um segundo Então, a gente vai transformar tudo que tiver metro para quilômetro tudo que tiver segundo para hora Um metro tem a milésima parte do quilômetro Então, eu divido um metro por mil Porque se eu fizer isso aqui, ó Dividir igual a um metro por mil Olha aqui Um metro por mil Dá 0 a 0,1 Porque eu coloquei aqui Nós usamos aqui o Excel para facilitar nossos cálculos, né? E um segundo tem quantas horas? Bem, aqui já é mais complexo É melhor a gente pegar um inverso Um segundo Ele tem quantas horas? Ora, uma hora tem 60 minutos Um minuto tem 60 segundos Então, se eu não multiplicar 60 por 60 Dá 3.600 Então, uma hora tem 3.600 segundos Mas como eu quero transformar de segundo para hora Eu tenho que dividir Ou seja, eu divido 1 por 3.600 Que dá 0,003 Aqui se eu colocar mais das sinais, né? 2,777 Porque é isso aqui que nós temos, certo? Agora eu pego E divido esse por esse Aqui eu faço no Excel Eu divido esta célula por esta célula Que já deu 3,6 Bonitinho Então, se eu quiser Transformar de metro por segundo Para Quilômetro por hora Eu multiplico Multiplico Por 3,6 Perfeito? Agora vamos ao inverso Eu quero transformar de quilômetro por hora Para 1 metro por segundo 1 quilômetro por hora É igual a 1 quilômetro Dividido por hora Essa hora aqui é a mesma coisa Que ter 1 hora, né? Não tem nada É o número 1 1 Aqui não fica alguma coisa É a própria coisa Agora é mais fácil Porque 1 quilômetro É igual a 1.000 metros Em 1 hora A gente já viu anteriormente 1 hora tem 60 minutos E 1 minuto E tem 60 segundos É 30 60 vezes 60 3.600 segundos A gente divide aqui em cima Por 1.000 Aqui fica 1 Se eu dividir aqui por 1.000 3.600 por 1 Fica 3,6 Né? A gente poderia fazer este cálculo aqui, né? 1.000 Dividido por 1.000 Dá 1 E 3.600 Dividido por 1.000 3,6 Então dá 1 Dividido por 3,6 Na prática É como se fosse o seguinte Eu teria que dividir Por 3,6 Né? 3,5 Então, você vai dizer Quando eu vou transformar 500 metros por segundo 500 metros por segundo 500 metros por segundo O que representa aí 100 quilômetros por hora? Aí a gente olha aqui na regra Eu quero transformar de metro por segundo E vai aqui na outra hora Então essa é a primeira regra O que é que eu faço? Eu pego 500 E multiplico por 3,6 E multiplico por 3,6 Que dá 1.800 quilômetros por hora, né? Aí eu tenho uma situação inversa E vamos supor que eu quero fazer o seguinte Eu tenho 230 quilômetros por hora E eu quero transformar isso em metro por segundo O que é que eu faço? Eu faço a divisão A divisão Ou seja Eu pego 230 Divido por 3,6 Que dá igual a 63,88,89 Metros por segundo Perfeito? Pessoal, eu quero que tínhamos para o momento Espero que tenham conseguido Capitário Transmitir aqui Grato pela atenção Continue a avaliar o nosso canal E mandem seus comentários Até a próxima